A Fiação Cocari completou 35 anos no mês de julho e para marcar a importante conquista, a cooperativa realizou um evento no dia 19 de agosto, reunindo diretores e superintendentes da Cocari e também alguns dos colaboradores da Fiação. Os profissionais que estão desde o início das atividades na indústria receberam uma homenagem em agradecimento pela dedicação ao longo do tempo e pela colaboração para a construção da história da Fiação Cocari. É uma satisfação muito grande para a gente que está aqui dentro hoje, comandando e que está aqui na Cocari há muito tempo também, verificar e ver as pessoas trabalhando aqui por um período grande. Tem gente que esteve na construção, fazendo os projetos iniciais e continuou aquilo que a gente tinha como princípio atrás, aquilo que a diretoria tinha de construir uma indústria que pudesse fornecer ou colocar à disposição. Primeiro era filho de associados para que pudessem ter lugar de trabalho. Na época não tinha tantas indústrias, mas agora tinha poucos indústrias, pouco emprego e a diretoria da época veio com essa decisão desse investimento. E a gente vê pessoas até hoje aqui dentro. Tivemos um grande número acima de 30 anos, 17 colaboradores trabalhando aqui dentro que estão aqui desde 30 e que tem filhos aqui, que já tem um bem que hoje tem a filha, hoje inclusive a nossa engenharia deste, o filho está aqui dentro trabalhando há muito tempo com a gente também. Então é uma satisfação porque isso mostra que a empresa tem uma qualidade diferenciada no aspecto de poder fazer com que o colaborador permaneça por mais tempo. Então eu acho que para nós hoje, para toda a diretoria, conselho de administração e para todos os nossos colaboradores, eu acho que a gente tem um motivo de comemorar os nossos cooperados também porque deu certo aquilo que foi colocado lá atrás para que pudesse ser realizado. Para nós que trabalhamos aqui na Fiação, que fazemos parte desse time, dessa equipe, é uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje comemorando os 35 anos desta empresa. É um momento histórico para a cocaria, um momento histórico para a Fiação. A presença da diretoria veio engrandecer e enaltecer esse momento importante para nós. E a gente não pode deixar de enaltecer também os colaboradores, pessoas que estão aqui há mais de 30 anos trabalhando conosco. Cada um tem sua história, sua história de superação, de dificuldades, mas com certeza de muitas alegrias. Cada funcionário desse que está aqui comemorando conosco os 35 anos de Fiação e eles também têm mais de 30 anos de cooperativa, trabalhando na cocaria ininterruptamente, sem parar. Então, cada um tem uma história que gera um livro também. Se você quiser contar a história de cada um, gera um livro de grandes vitórias, de muitas batalhas e grandes vitórias. Então, para nós, este momento é realmente emocionante e nos deixa muito orgulhosos de fazer parte da Cocari. Então, muito obrigado à Cocari e dizer que a Fiação, a equipe da Fiação, está sempre pronta, sempre junto com a Cocari para dar o nosso melhor. É um orgulho muito grande para a gente estar aqui na Fiação há 35 anos e comemorando junto com várias pessoas, também está fazendo 35 anos. E uma honra muito grande para a gente é ter os filhos dos colaboradores que estão aqui com a gente há 35 anos trabalhando junto com a gente. Um exemplo é a família do Sr. Oswaldo, que hoje tem o Wagner que trabalha com a gente. Tem a filha, que é a engenheira texto, que também veio trabalhar com a gente. E os nossos encarregados que estão aqui há 35 anos. Porque hoje você trabalhar há 35 anos numa empresa, batendo cartão todo dia, é difícil. Então, é um orgulho muito grande para a gente que está aqui desde o início. E eu comecei aqui na terra para a Naje disso aqui. Então, para mim é um orgulho muito grande. E uma coisa mais boa que aconteceu nesses últimos tempos foi a inauguração da Fábrica 2, que foi o ano passado, que hoje nós estamos trabalhando numa carga total. Então, isso é um orgulho muito grande para a gente. Cocari, sempre ao lado das famílias do agro. 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 Cocari, sempre ao lado das famílias do agro.